O que é a polícia, o que é a polícia? O que é a polícia, o que é a polícia? 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 O que é a polícia, o que é a polícia? O que é a polícia? O que é a polícia, o que é a polícia? 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 Perfeito. Posso contar duas historinhas em relação ao Botafogo? Rapidinho. O meu sogro já disse que é botafoguense e ele mora no bairro Alto Leblon, perto do Clube Federal, lá no Rio de Janeiro. E ali são vários prédios encostados no outro e tal. E quando sai gol de um time... Ele aparece na novela? Não. Mas foi filmada uma novela ali que eu não sei qual, não me lembro mais no prédio dele. São muitas. E no mesmo prédio que a mulher que traficava carne, dentro de um restaurante lá... Ferboi? Não era a carne que era falsificada, era a droga que era dentro da carne. Mas o... Que novela, hein? É, uma novela. Quando sai gol, o pessoal vai na janela e grita... Mengo! Vasco! Nense! Fogo! E o meu sogro, teve um dia lá, fez um gol, o Botafogo, ele foi pra janela e gritou... Fogo! 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 E tinha uma senhora portuguesa que morava no andar de baixo. Fogo! Saiu pelas escadas e começou... Ai, Jesus! Ai, Jesus! Tá pegando fogo! Ai, Jesus! E uma outra história engraçada que o meu pai me contava... Meu pai já falecido e morreu com 95 anos, então ele viveu lá nos anos 40, sabia as histórias dos anos 30. Falou que durante a Guerra Civil e Espanhola, um navio cheio de espanhóis republicanos, anarquistas, aportaram no Rio de Janeiro fugindo ali da guerra. E... Chegaram... Chegou um navio desse, certo dia, justo quando o Botafogo havia vencido um campeonato carioca. Aí ele chega ali na Praça 15, ele vê um monte de bandeira preta com uma estrela branca e todo mundo... Botafogo! 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 O anarquista fala que chegou e falou... Ostia! Nossa! Al palácio! Todos! Al palácio! Qual é o nome do seu sogro, hein? Onde é que ele tá sendo? Luiz Fernando Oliveira. Luiz Fernando, um grande abraço, Luiz Fernando Oliveira. Um grande abraço pra sua esposa também botafoguense, né, Chico Malta? Eu vou fazer um Maguila depois. Vou dar um Maguila. Edmota, abraço pro Edmota também. Não, esse não. Não? Não, esse não. Esse não? Esse não. Pô, Edmota. Chato pra caralho. Mas eu tinha começado... Plapapap, plapap. Plapap. Eu tinha começado o meu... A minha... A minha oratória aqui pra falar dos ídolos e tudo mais, porque a próxima música fala o seguinte, os seus ídolos são tantos. Gabriel, conta um pouco dessa música e do conceito dela. Então, essa música é que eu considero uma das mais bonitas que se canta hoje em dia no estádio, que ela vai citando a história do Botafogo desde os anos 60, né? que ela coloca não vai até mais além porque também a música ficaria gigantesca para os padrões brasileiros mas ele começa com Didi Gaícho e Hamilton Santos já vestindo esse manto depois ele ele canta sobre o começo de uma era que foi quando acabou-se a espera é Moriço pra Galera e lá na frente depois ele canta sobre Túlio Maravilha, que é a sua estrela 95 mais um ano de alegria a sua estrela é como de Túlio Maravilha então assim é uma música que eu acho muito interessante muito a cara do Botafogo, essa questão de contar a história e ficar rememorando tudo vamos lá é Moriço pra Galera Botafogo, Botafogo Campeão desde 1910 Força herói em cada jogo Botafogo Gabriel, conta um pouquinho pra gente E já começa respondendo Afinal de contas, campeão desde 10 ou desde 6? Aí que tá Desde 6 não, 7 Hoje em dia as pessoas contam 7 Todo mundo conta 7 Desde 96 parece que a justiça resolveu dividir o título E é muito engraçado Inclusive eu tava aqui no Rio recebendo o Fred Legimão Que gravou também o programa com vocês E ele tava muito curto com isso Porque ele falou como é que pode mudar o hino Mas isso pra gente é muito natural A gente mudou tranquilamente pra 1907 Porque era uma briga que a gente tinha com o Fluminense Desde sempre Mas o hino acabou sendo feito de outra maneira Mas uma coisa que eu acho muito legal É que eu notei que em outros lugares do Brasil Não sei Outros cantos Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo Eu tava vendo que eles não cantam o hino do time Então é uma coisa que me bate muito Eu fui pra Minas Gerais também A torcida do Atlético Mineiro já não canta mais tanto O hino deles também é lindo Então assim É uma identificação muito forte que a gente tem De cantar sempre E não cantar pelos pulmões A gente para o que tá cantando Se uma torcida puxou o hino A gente quase sempre tem que parar pra cantar o hino Porque é uma questão de respeito, né?